Essa foi pra respirar, hein, família? Ufa, faraldinho, a gente precisava, hein? Família, primeiramente, né, antes de qualquer coisa, vai Corinthians, deixa o like, se inscreva aí no canal do meu último caso não seja inscrito, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo, porque foi aqui, no gamado Arena Pantanal, que o Corinthians venceu o Cuiabá por 1x0, e eu tava cansado de chegar aqui e falar, porra, tô frustrado, o Corinthians jogou bem, criou, criou, mas não foi eficiente. Hoje, o Corinthians teve algumas oportunidades, poucas, não jogou bem? Muito pelo contrário, foi mal, mas teve o pênalti, o Thales sofre o pênalti, o cara que deu que tinha uma responsabilidade, chamou, colocou ela debaixo do braço aqui, ó, e colocou no fundo daquela rede ali, hein, daquele gol, e guardou e garantiu os três pontos. O Corinthians fez o que tinha que fazer, só tinha uma menção aqui em Cuiabá, faraldinho, voltar com os três pontos, e conseguiu. O Corinthians volta com os três pontos, sai da zona do rebaixamento, empurra mais ainda o Cuiabá, empurra a rede do Bragantino e Juventude, e dá uma respirada melhor aí no campeonato. Fala, Aldo, o que você viu desse jogo, irmão? Fala pra gente aí. Tô aliviado, irmão. O galera vai ver aqui no vídeo uma molecadinha apostando corrida no gramado. Que zona aqui esse fim de jogo, tá tudo aberto aqui na Arena Pantanal. Se você estiver em Cuiabá, dá tempo, acho que você colar aqui e entrar no estádio. Não, ó, concordo com tudo que o Quintino falou em relação à importância do resultado aqui, mas também ligo um sinal de alerta pra atuação, né. Acho que, que bom que deu tudo certo, mas assim, que bom que o Tales achou aquele pênalti ali no primeiro tempo e que o Memphis converteu, porque foi um jogo muito abaixo do Corinthians. Jogo ruim, né, mano? A gente projetava muito a mobilização do Corinthians pra esse jogo. Não teve mobilização do Corinthians, foco, tratar como prioridade. Isso ficou muito por conta do torcedor, da imprensa que criou essa expectativa. Mas o Corinthians não tratou esse jogo como prioridade. Isso é positivo se você projetar o jogo de quinta contra o Racing, o jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras. Aí a gente imagina que o Corinthians vai de tanque cheio pra esses dois jogos. Mas é mais uma partida em que a escalação não demonstra prioridade do Corinthians pra essa partida. E a atuação, menos ainda, assim. Os jogadores que entraram em campo podem não ser os titulares, mas esperava-se mais dessa turma, sabe. O Corinthians termina o jogo dando apenas três chutes, três finalizações no gol do Walter. Um cabeceio do Tales, a cobrança de pênalti do Memphis, e um chute, meio qualquer coisa ali do Raniel ainda no primeiro tempo e de fora da área. É muito pouco pro Corinthians, que tem uma das maiores folhas salariais, contra o Cuiabá, um virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro, por mais que o Cuiabá tenha dado a vida e tudo mais. Mas fica esse sinal de alerta. Que bom que deu tudo certo. Mas pelo que o Corinthians jogou, o Corinthians arriscou muito, muito. Na minha opinião, o Hugo foi o melhor jogador do Corinthians na partida. Sabe, assim, disparado. Então, quando o goleiro é eleito disparado, o melhor em campo, por mais que o Mendes é que tenha ganhado a premiação aí da patrocinadora do campeonato, acho que liga um sinal de alerta. Então, faço essa observação. E também destaco aqui algo que me chamou muita atenção, sei que também do Quintino, impressionante a quantidade de corintiano que marcou presença aqui. Não só no setor destinado à torcida do Corinthians, que é semelhante, né, igual aquele ali de cima, só que desse outro lado que vocês não estão vendo, tomado por torcedores do Corinthians, mas principalmente os infiltrados. O entorno do estádio, você olhando ali pela televisão, né, certamente, viu muita torcedor com camisa do Cuiabá. Malandro, a maioria era corintiano com a camisa do Cuiabá. Fora os que tiraram a camisa do Cuiabá e estavam com a do Corinthians por baixo, não sei também se a transmissão mostrou pra vocês. Então, a ambientação era de uma neoquímica arena, o Corinthians jogou em casa. Isso é legal do ponto de vista da torcida, mas é mais um fator de preocupação, porque mesmo com essa ambientação favorável, o Corinthians não conseguiu ser dominante ali contra o Cuiabá. Faço essas observações, mas que bom que conseguimos os três pontos nesta sauna de cidade, Matheus Quintino, como tá quente em Cuiabá. É isso, Falaldinho, acho que o Faldo trouxe o panorama geral aí, final aí do jogo. É isso, espero aí, e espero que vocês mandem pra gente aí e falem o que vocês acharam do jogo. De fato, é pra respirar, sair pelo menos depois de tanto tempo da zona do rebaixamento. O Ramon é melhor saber disso e reconhece. Não dá pra você tirar nada e aproveitar nada de questão de desempenho do que foi visto hoje aqui no gramado de Cuiabá, da Arena Pantanal. E agora o Corinthians vai pra Argentina e tem um confronto muito importante. Você jogou o que jogou aqui, Falaldo? Tamo lascado. Não, tamo lascado. Mas de fato, para Campeonato Brasileiro, final não joga. Se vence, o Corinthians venceu e ganha os três pontos. Tamo junto e ó, diretamente aqui de Cuiabá, vai Corinthians. Tamo junto. Vai Corinthians, rapaziada. Vamos lá de Cuiabá. Tchau.